Gente, ainda o que mais tem na minha caixinha de perguntas é sobre a mudança, vou começar a responder algumas coisinhas sobre isso, tá, porque tem muita gente na dúvida ainda, essa seguidora aqui mesmo tá meio perdida, gente, a gente não se mudou ainda, nós vamos se mudar ainda no final desse mês, tá, gente, estamos aqui na nossa casa mesmo, aqui em Santa Catarina, tá, não se mudamos ainda, essa mudança é pra outra cidade, outro estado, nós vamos para São José do Rio Preto, então não se mudamos ainda, tá. Então, gente, eu ainda tenho uma reunião na escola das crianças aqui de Santa Catarina pra saber como que vai ser essa questão de transferência, tá, não sei como que vai ser ainda, mas se as crianças realmente forem estudar na mesma escola que a sua escola, que os filhos da Pri, o método da escola realmente é diferente, é aquele método de fazer a lancheirinha, né, gente, aqui eu não preciso me preocupar com isso, aqui na escola das crianças é tudo incluso já, tá, então lá eles tem horário do lanche, horário do almoço, horário da janta, horário da fruta, então tá tudo, tudo incluso, na outra escola que for, sei lá em São José do Rio Preto, não tá, então a gente tem que montar lancheirinha, vamos ver como que vai ser, como que a gente vai se adaptar, mas ainda tá tudo certo, gente. Não, gente, não vamos levar todos os móveis, tá, por exemplo, esse sofá aqui, ó, esse sofá ele não vai, esse sofá vai ficar aqui, coisas planejadas, tem esse painel planejado, isso aqui é um painel planejado, ele vai ficar aí também. Agora o que eu vou levar? Minha mesa, que eu tenho um xodó pra minha mesa, gente, minha mesa, ela vai. Continuando, por exemplo, coisas da cozinha, geladeira, máquina de lavar louça, forno, micro-ondas, cooktop, tudo vai ficar na cozinha, não vou levar, eu vou comprar tudo novo lá. Lá na casa nova já tem o fogão cooktop que eu comprei, que é igual esse aqui também, é um fogão de indução, então eu vou comprar ainda uma geladeira e uma máquina de lavar louça. A minha máquina de lavar roupa daqui eu vou levar, então é isso, gente, eu tô selecionando algumas coisas pra levar, outras não, eu acho que as minhas camas, né, a cama do quarto de visita é duas camas nova que a gente comprou, tem o quê, cinco meses que a gente comprou, seis meses que a gente comprou, então eu vou levar as duas camas de casal, que é do quarto de visita, eu vou colocar lá também no quarto de visita. E a minha cama de casal também eu acho que eu vou levar, então é isso, eu tô selecionando algumas coisas, entendeu, tipo a mesa de siluca aqui de fora, não vamos levar. O que mais? Deixa eu ver se eu lembro, todas as televisões a gente vai levar, essa televisão aqui, por exemplo, tem 85 polegadas, a gente vai levar, nosso chãozinho também é. Então, gente, isso também não é um problema, tá, a gente tem duas opções. Primeira opção, a gente tava pensando em alugar um guincho, que é tipo um carro guincho que vai levar um dos dois carros, porque no caso seria um Mustang, né. Ou a gente tá vendo também a possibilidade do irmão do Reginaldo ajudar ele dirigindo daqui pra lá, entendeu, dirigir um carro e o Reginaldo dirige o outro. Mas a gente tá na dúvida, a gente tá vendo o que compensa mais também, entendeu, quando tiver chegando perto da data que a gente vai decidir mesmo o que vai ser feito. Mas tem essas duas opções, a gente não tem bom lugar nenhum, a gente já pensou em tudo, a gente já até calculou quanto que fica pra levar no guincho, entendeu, quanto que fica pra levar se for o irmão do Reginaldo dirigindo. Então tem as duas opções, sobre isso aí tá tranquilo. De primeira, de primeira, deixa eu ver. Calma, calma, calma. Gente, pagou pra... 10,620, dá pra ver o que quiser. De primeira não foi? De primeira, hein. Olha lá, tá dando um salário, gente. Gente do céu, a plataforma nova lançou hoje. Apertei uma vez, mano, uma vez assim, ó. Lançou hoje, gente, mais uma? Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha lá, ganhei 1.500, só com o touro. Aí deixa eu falar aqui, ó, saquei, deixei só 5, ó, já foi pra 7 mil e pouco, ó. Aquela hora tinha chegado a 10 na banca, depois você sacou 5. Saquei 5, deixei só 5, ó, tá subindo de novo. Já tá com certo de novo. Quando chegar no 10, eu vou lá e saco, saco mais 5 e deixo só 5, ó. Gente, ó, plataforma nova, como eu falei pra vocês, vocês têm que aproveitar e sempre trocar de plataforma junto com a gente, entendeu? Porque assim vocês vão estar jogando só nas plataformas que estão pagando no momento. Essa aqui, ó, ontem lançou uma nova, né, amor? Hoje já lançou outra, então vocês estão com duas, a gente tá com duas que tá faturando. Então bora aproveitar. Já vou começar comparando o preço dos arrois, tá, gente? Eu quero que vocês comentem aqui como que tá os preços na cidade de vocês. Por isso que eu gosto de mostrar os preços pra gente comparar. Eu sempre levo dessa marca aqui, ó, Tio Urbano. Eu acho essa marca muito boa. Arroz branco. Tá R$25,90, tá? Aí tem uma outra marca aqui que tá R$34,90. Ó, Tio João. E aí os outros vai ficando um pouco mais em conta. R$22. Não, esse aqui tá R$27. Mas aí também tem arroz parborizados ali. Tem um de R$19, tá vendo? Ó, eita que eu dei zoom demais. Tem um de R$19 ali. Então varia. Mas o que eu sempre levo é esse aqui, ó. Tá R$25,90. Comenta aqui o preço que tá o arroz aí na cidade de vocês. Gente, cheguei aqui no setor de lenço umedecido. Eu tô muito na vibe de comprar lenço na farmácia, sabe? Aí agora eu comecei a comparar os preços. Geralmente eu compro esse pacote aqui que vem R$4 na farmácia, ó. E o preço tá o mesmo. Só que eu comecei a ver que realmente compensa mais comprar esses, né? Que vem R$90, tá por R$9. Porque esse aqui vem R$4, mas é... É aquele pequenininho, tá vendo? Com R$40 e poucos nesse cada um. Então esses aqui, claro que compensa mais, né? Ó, esse aqui tá R$10, vem a tampinha, ó. Eu vou levar acho que uns dois desses. Vou deixar lá em casa pra eu ir usando. Gente, ó, faz tempo que eu não acho desse kit aqui pra comprar no mercado, ó. As minhas crianças sempre usaram um desse. Eu tava lá aqui, diz que é o shampoo e condicionador. Só o creme de pentear que eles usam o outro que é aquele do Boticário, entendeu? Mas pra, tipo, tomar banho, esse aqui é maravilhoso. Tá R$29, ó. R$29, vou levar. Vou levar um desse aqui. E é isso, gente. A gente tá na correria, mas já comprei tudo que eu precisava. Tava achando engraçado essa cesta de bolinha aqui, gente. Olha esse aqui. Olha o Danone, a quantidade do Danone, misericórdia. Mas é, você sabe que as crianças comem muito, né? Mas é, a gente já vai passar no caixa aqui já. Vocês viram que a gente pagou o mercado aquela hora com os ganhos do que o Reginaldo fez de manhã, né? Olha aqui a gasolina. Mais R$441,00 de gasolina pra encher o tanque aqui da X1. Eu vou lá pagar. Tá vendo? Plataforma nova tá patrocinando, minha gente. R$441,00 mais o mercado. E ainda sobrou, viu, com os ganhos que o Reginaldo fez aquela hora de manhã na plataforma. Chegamos da rua. Tô super atrasada. A gente tava correndo atrás de um monte de coisa, então a gente comprou marmita pra gente almoçar pra todo mundo. A gente pegou nhoque pras crianças, só que eu peguei marmita de comida. Ó, peguei marmita de comida pras crianças, porque eles não gostam muito de nhoque. E é isso, peguei aqui coca, suquinho. E a Laurinha tá aqui com a vovó, deixa eu vir gravar isso lá. Fazendo a vovó de cobaia. Sobrou pra vovó, olha lá. Passando maquiagem. A Roça falou que desde cedo ela tá tirando e passando maquiagem. Olha o bunch que ela me deu. Você ganhou um bunch da vovó? É.